Voltei! Olá pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maggie Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal E hoje eu estou aqui para mais um vídeo, dessa vez de comprinhas na loja Daiso Bom, quem acompanha o meu canal há algum tempo Sabe que aproximadamente dois anos atrás Eu estava aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo sofá, nesse mesmo cenário Para trazer para vocês o meu primeiro vídeo aqui do canal Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Completando dois aninhos aqui do canal Muito feliz e muito agradecida E como eu fiz no ano passado Eu fiz o vídeo de comprinhas na Daiso Um ano depois Agora, dois anos depois Eu também vim gravar o meu vídeo de comprinhas Então, se você quer acompanhar, vem comigo! Se você ainda não conhece a Daiso A Daiso é uma loja japonesa Que vende produtos japoneses aqui no Brasil Com preço único de R$ 6,90 A Daiso chegou aqui uns dois anos atrás Inclusive aquele primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal Foi a primeira vez que eu fui a Daiso Isso não é um público editorial Eu realmente amo muito, 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 muito os produtinhos da Daiso Eu gosto de tudo que tem por lá Quando eu vou a Daiso eu fico maluca Enfim, chega de falar Vou mostrar os itens que eu trouxe para vocês, tá bom? Olha essa cola Vamos lá Gente, eu tenho muitos itens repetidos Que vocês já viram em outras comprinhas Mas quando eu gosto Eu uso, 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 uso Até acabar e depois compro novamente Então, o primeiro item que eu usei muito, muito, muito E agora eu comprei novamente São esses chinelinhos Chinelinhos de quarto, né? Eles chamam Mas eu uso como pantufas São pantufinhas Aqui embaixo tem um soladinho de borrachinha Bem gostosinho, bem confortável Gente, 6,90 6,90 A primeira vez que eu comprei dessa pantufa Eu mostrei aqui para vocês Na verdade, a minha irmã veio me mostrar Olha o que eu comprei Ai, me dá, me dá, me dá E aí, acabei ficando Usei, 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 usei Até acabar E agora, eu comprei mais um Para usar muito, muito, muito E foi 6,90 Na loja Daiso, lá do centro Aqui de São Paulo Na rua direita Um outro item Que é repetido Mas que eu sempre compro Sempre falo para vocês Que quando eu vou eu tenho que trazer São as esponjas Esponjas de lavar louça Essas são coloridas Como sempre Eu adoro as cores de rosa São 8 peças Por 6,90 Trouxe também Caderninhos A louca dos caderninhos Trouxe esse kit aqui Que vem com 3 cadernos Um verde Um amarelo E um rosinha Deixa eu abrir aqui É muito fofinho Ó, cabe na palma da mão É muito pequenininho Muito gracinha É lixo dentro Gente, que graça Que graça Dá muita dó de usar Porque é muito gracinha Muito pequenininho Muito fofinho Adorei 6,90 na Daiso da rua direita Bom pessoal Com relação a preço Quem acompanha o meu canal Há algum tempo Tá cansado de saber Tá careca de saber Que os itens da Daiso Custam 6,90 Então eu peço desculpas Por estar repetindo Mas sempre tem gente nova Chegando no canal Sempre tem alguém Que não conhece a loja Então eu vou passar A informação completa aqui E vou sempre dizer Que os itens são 6,90 Tá bom? Se você já me acompanha Perdão Eu vou repetir Algumas vezes Vou tentar não ficar repetindo sempre Mas é isso 6,90 Tá bom? Um outro item bem legal Que eu trouxe Foi isto daqui Que é gente Aquele rolinho De tirar pelinho Tirar bolinha Tirar sujeirinha Das roupas Se você ainda não conhece o produto Ele vem um adesivo aqui E você passa na peça E ele remove os pelinhos Que ficam após a lavagem Então é super prático E aí vem um refil E você vai arrancando A película protetora aqui E vai passando E vai limpando É ótimo pra ter em casa Sempre É muito prático Eu escolhi na cor branca Acho que só tinha na cor branca E ele vem com uma casezinha Protetora Então ele encaixa assim E fecha E eu acho que ele foi feito Pra ficar de pezinho na lavanderia Porque ele fica plano aqui embaixo Então fica retinho Fica certinho E R$6,90 Um outro item Gente Que eu não resisti E trouxe Foi essa luvinha aqui Fofíssima De cozinha Gente É muito gracinha Tinha vermelha Tinha rosinha E tinha azulzinha Com estampinha De florzinha aqui na frente E bolinha aqui dentro Então R$6,90 Esse é o item Daqueles itens Que a gente sempre precisa Sempre é bem vindo Então trouxe também Tem mais caderninho A louca do caderninho Gente A Daiso tem cada caderninho Lindo, lindo, lindo Por R$6,90 Sempre que eu vou pra lá Eu trago vários caderninhos Eu adoro Caderninho Innecessário Eu sempre trago Esse aqui é um caderninho Com cara um pouco mais séria Né? É colorido Alegre Mas é uma cara mais séria Então ao menos pra mim Quem me conhece Sabe as coisinhas que eu gosto Então esse aqui é bem sério E ele é assim ó Com um botãozinho De abre e fecha Esse sim É um caderno pautado ó E é isso Essa tira aqui não é Não é dele É da embalagem Ó É da embalagem Ele é assim ó Todo azulzinho Tinha laranja Tinha outras cores também Mas eu escolhi O azulzinho Pra ficar bem alegre Bem diferente Já basta que ele é Liso É sério Então uma cor alegre R$6,90 também Yeeey Também trouxe Essas duas mantinhas Gente Tá marcado aqui R$7,90 Na hora que eu paguei Eu achei que fosse R$6,90 Mas tá marcado R$7,90 Então eu trouxe essas duas Eu trouxe Uma pra deixar no carro Porque sabe né Carro de pobre não tem ar condicionado E no frio eu acho super legal Deixar Então esse aqui de oncinha Ela tem R$60 por R$80 E tem Toda barrinha feitinha assim A mão Super bonitinha Super gracinha E bem quentinha R$7,90 Tá gente Esse aqui é uma exceção Tudo que eu mostrei até agora Foi R$6,90 Esse aqui é uma exceção E trouxe mais uma colorida Essa aqui eu trouxe pro Traquinas Bem coloridinha Também tem a bainha toda feita a mão Bem gracinha E ele já tá aqui do lado Então já vou cobrir ele Também no setor pet Eu trouxe esse brinquedo Pra ele brincar com o Snoopinho E gente R$6,90 num brinquedo desse Você vai no pet shop Você não encontra De jeito nenhum Um brinquedo por R$6,90 Então Adorei esse aqui Parece bem resistente Porque Eles adoram destruir muito rápido E vem com uma bolinha colorida aqui Muito gracinha Era a última peça Peguei correndo e trouxe Trouxe também As esponjinhas melamina Gosto muito dessas esponjinhas Vira e mexe Tô comprando Então Elas são esponjinhas Como eu falei No primeiro vídeo De comprinhas da Daz Pra vocês São esponjinhas Que você não precisa De produtos de limpeza Água e esponjinha E basta E tira a sujeira De lugares Super difíceis de remover Então aqui tá escrito assim Usável em Vidro Espelho Aço inoxidável Azulejos Pia da cozinha E etc Não use em Superfícies pintadas Brilhantes Irregulares Carros E madeiras Então é isso Ela é assim ó E aí você molha E limpa R$ 6,90 E é muito Muito prática Tem um item Que dessa vez Eu não trouxe Que eu procurei bastante Rodei, rodei, rodei Mas não encontrei Que foram Os discos De algodão Que são quadradinhos Que eu sempre mostro Pra vocês Dessa vez eu não encontrei Então Não trouxe E tá me fazendo falta Tive que comprar O algodão comum Tá fazendo falta E aí Falando também Um pouco de beleza Gente, todo mundo Me pergunta Meg, a Daiso tem maquiagem A Daiso tem cosméticos E eu nunca tinha visto Eu sabia que tinha Curvex Mas eu nunca tinha visto outros itens E dessa vez Olha o que eu encontrei Gente, para tudo R$ 6,90 Nesse kit aqui De esponjinhas Ele tá escrito assim Esponjas para maquiagem Mas é daquelas esponjinhas Que a gente paga caríssimo Na perfumaria É aquela esponjinha Que tem a mesma texturinha Do queijinho Ó Elas são assim Super fofinhas Super macias E gente R$ 6,90 Em 12 peças É muito barato Compensa demais A minha é a oval Tinha quadrada também E eu vi Também na Daiso Por quatro e pouco Três e pouco Não me lembram certo Uma unidade Que é o preço Que eu costumo pagar Na perfumaria Costumo pagar por aí E ainda acho barato E do lado Tinha esse da promoção Que era uma unidade E logo do ladinho Tinha 12 peças Por R$ 6,90 Gente Lógico que a louca Que trouxe para casa Mas R$ 6,90 Tô assim Chocada Muito barato E também No setor de maquiagem Tinha cola para cílios E tinham pincéis Eu não sei se vão entrar mais itens Mas no dia que eu fui Era o que tinha E gente Essa esponjinha É muito achado Muito achado Aí O noivo trouxe Esse kit de chaves Ferramentas práticas Baratinhas R$ 6,90 Vem cinco unidades Então bem em conta Trouxe também Um cabo Carregador de celular Rosinha R$ 6,90 também Bom gente A minha câmera ficou Maluca 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 Simplesmente desligou Perdeu o último ficheiro Não sei o que aconteceu Mas enfim Eu tive que reassistir Pra ver da onde perdeu E aí agora Tô de volta E vou continuar aqui mostrando Como eu ia dizendo pra vocês Antes de quebrar tudo Antes de destruir tudo Esse item aqui Ele é um cabinho de carregar celular Esse aqui tem a entrada do meu aparelho Mas lá tem muitos cabos Com muitas entradas Tem maiores, menores Tem com fios maiores Tem aqueles com fios bem compactos Enroladinhos assim Tipo cabinho de telefone Enfim Tem uma série de cabos De vários tipos O meu é rosa Mas também tem preto Tem branco E esse foi R$ 6,90 Hoje o vídeo tá bem bagunçado Porque eu fui tirando tudo direto da sacola E mostrando Acabei nem separando por itens Então eu já mostrei o item da parte de limpeza Mas eu acabei não mostrando esse outro Vai ficar misturado Mas continue assistindo que vem Muitas dicas legais pra vocês Meio que embaralhado Meio que misturado Tem dica pra todo mundo Como eu falei pra vocês Eu perdi o arquivo Então esse aqui já tá aberto Mas eu tinha aberto pra mostrar pra vocês Isso aqui é muito legal É muito diferente Eu não sei se vai funcionar da forma que promete Mas se funcionar vai ser muito legal Ele é uma tampa de garrafa pet Com limpador de lã acrílica Gente, isso nada mais é Do que uma esponjinha Super fofinha E aqui ó É uma tampinha Ele encaixa na garrafa pet Ali onde seria a tampinha Você tira a tampa E encaixa esse aparelhinho Aqui ele tem um furinho Pra passar o produto E você enche a garrafa com o produto Que você preferir Com o produto da sua preferência Fecha E aí você pode fazer a limpeza Da sua casinha Do seu espelho Do seu vidro Do que você tiver Eu acho que vai ser uma boa pedida Pra limpar banheiro Pra fazer faxina no banheiro Vamos ver se funciona Vamos ver se dá certo E assim Tudo que dá certo Eu vou compartilhando com vocês Nas redes sociais Então se você ainda não me segue Segue lá no Instagram É o arroba Megzita Na fanpage É o Megzita.com Então é isso A esponjinha super fofa Super prática Eu comprei a minha na cor verde Mas tinham outras cores Eu trouxe uma rosinha também Pra minha mãe Já deixei com ela E é isso R$3,90 Comprei também Essas velinhas de LED Elas são aquelas velas Que você coloca a bateria E elas acendem O ledzinho aqui de cima Então não tem fogo Não tem perigo É super prática Ela é segura Não tem risco De incendiar a casa De queimar nada Você pode deixar aceso direto É bem legal Eu comprei quatro Porque eu quero fazer um DIY De decoração Lá pro ateliê Então eu vou fazer Vou utilizar três Se tudo der certo Eu vou gravar tudinho E mostro pra vocês Tá bom? Então eu paguei R$6,90 Em cada parzinho Tinham também maiores Eu tenho uma Já que eu comprei Na Da Izubai Hirota Que ela é Maiorzinha Aquela também é bem legal Porque ela assopra E acende Assopra e apaga Mas essa daqui Ela é prática E vai servir direitinho Pro DIY Que eu quero fazer Então aguardem Novidades aí no canal Outro item que eu trouxe Esse frasco com spray É... Na verdade É um borrifadorzinho Eu gosto bastante Desses itens Pra colocar Produto de limpeza Mas esse aqui Em específico Eu comprei Porque eu quero fazer Um repelente caseiro Vou gravar também Pro canal Comprei exatamente Pra isso Foi R$6,90 Então Aguardem também Que eu vou fazer Um repelente A gente vai colocar aqui E assinar tudinho Tá bom? E por fim Gente, a Meg tá sempre atrasada, né? Mas dessa vez Pela primeira vez Eu tô adiantada E já comprei E tem para o Natal Bom Ano passado Eu queria muito ter comprado Esse item E aí tava muito Adiantado ainda Pra comprar E aí Acabou que o tempo Foi passando O Natal foi chegando E eu não passei Na Daiso Então não deu tempo De comprar E aí Esse ano Eu já trouxe Já vi lá pra vender Já trouxe Esse gorrinho De Papai Noel Aqui Claro, né? Tem que colocar direito Mas a louca que gosta De sair colocando Tudo que compra Já tá caindo Mas enfim É um chapéuzinho natalino Que eu vou usar Pra fazer as aberturas Dos vídeos de Natal No final do ano Eu vou fazer vários vídeos Legais pra vocês Então eu já comprei O chapéuzinho Foi R$6,90 E tinham diversos Outros modelinhos Diversas outras cores Então pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Hoje antes de ir embora Eu vou deixar alguns Recadinhos pra vocês Vamos conversar E bater um papinho Bom Como eu falei pra vocês O canal tá completando Dois aninhos Muita gente Me perguntou Se ia ter Se ia rolar ou não Todo dia Infelizmente Não vai ter todo dia esse ano Queria muito chegar aqui E dizer pra vocês Vai ter todo dia Nós vamos ter vídeos Todo dia Mas Eu tava inclusive Me programando pra isso Gravando alguns vídeos Já Só que Surgiram alguns projetos Na minha vida Algumas coisas Que eu topei participar Então Pra eu me dedicar Aos projetos E pra me dedicar Ao canal Eu não consigo Dar conta De fazer vídeo Todo dia Então O que eu prometo pra vocês É que eu vou trazer Muitos vídeos legais Muitas das ideias Que eu traria pro todo dia Que eu já comecei a gravar Tem muita coisa com pintura Então a gente demora mais Pra gravar Começa a gravar num dia Termina no outro E vão semanas ali gravando Tá Então Essas coisas que eu já estou preparando Eu vou liberar pra vocês Eu vou tentar liberar Pelo menos Três vídeos por semana Eu não sei se eu vou conseguir Liberar vídeo com essa frequência Em todas as semanas Mas eu vou me dedicar bastante Eu tô voltando Como eu falei pra vocês Voltando ao canal Voltando com essa dedicação Mais exclusiva Ao canal Então Vídeos novos Toda semana Com certeza Vocês podem esperar Se eu conseguir Três vídeos por semana Se eu não conseguir Dois Mas eu tô voltando E vou estar aqui Cada vez com mais frequência Tá bom? Mas não por isso Nós deixaremos de comemorar Esse mês Até o próximo mês Todo vídeo É vídeo comemorativo Nós vamos comemorar Todo vídeo Nós vamos relembrar Todos os vídeos Não vai ser suficiente Pra expressar Minha gratidão Então o que eu digo pra vocês É minha Eterna gratidão A vocês Por todo o carinho Por todo o companheirismo Por toda a força Por todo o apoio Por todos os joinhas Por todos os inscrever-se Por estarem na minha vida E por alegrarem O meu dia Cada vez Que eu entro no canal Que eu vejo os comentários Que eu recebo Um e-mail Que eu recebo Um comentário Palavras bonitas Palavras de carinho Palavras Gente Não tem o que explicar Obrigada mais uma vez Um super beijo Gente Fiquem com Deus E até a próxima Tchau De um jeito assim Meio bagunçado A câmera meio diferente Mas eu esqueci De mostrar um item Que eu vou usar muito E vocês vão me perguntar Meg, onde você comprou? E eu vou falar Foi na Daiso E vocês vão me dizer Como assim Você não mostrou? Gente Esqueci Não sei na cidade de vocês Mas aqui em São Paulo Tá uma bagunça Essa lei das sacolinhas Tem lugares que oferecem Sacolas Tem lugares que não E a Daiso Não oferece sacola Se você quiser Você tem que comprar Acho que é 10 centavos 8 centavos Não sei Eu sei que a sacolinha É cobrada lá E aí A solução que eles encontraram Foi vender Eco bags Quando eu cheguei na loja Eu olhei as sacolinhas As eco bags E olhei 6,90 Eu achei Extremamente caro Falei Não vou levar Até queria Mas 6,90 Tá muito caro Aí andei Fiz minhas compras E no final Quando chegou no caixa Eu vi A senhora da minha frente Passando E guardando Na sacola Na tal eco bag Quando eu vi O tanto de coisas Que cabia ali dentro E a praticidade do zíper Eu falei Ah não Pensando bem Acho que eu vou querer E gente Foi a melhor aquisição Que eu fiz dessa vez Porque é muito prática Ela não é uma eco bag comum Uma eco bag simples Ela parece assim Bem frágil Ó E a primeira vista Eu achei que ela fosse Só uma bolsinha de nylon Que ia rasgar rapidinho Só que eu me surpreendi Com a qualidade Ela tem As frases escritas aqui Eu escolhi essa frase A minha é preta com pink E tem um zíper aqui Mas gente O que cabe dentro dessa sacola É incrível Couberam todas as compras E mais um pouco ainda Passamos na 25 Ainda coube a compra da 25 Então gente Adorei Adorei Eu vou usar demais Porque ela tem zíper Então ela acaba Não sendo só uma sacola Ela acaba Realmente sendo uma bolsinha Para carregar para lá e para cá Não ocupa espaço na bolsa Então você pode deixar Sempre na bolsa No carro Quando parar no supermercado Quando parar na feira Faz suas compras Coloca aqui Muito bom Muito econômico Porque a partir de agora Eu não vou mais sair Comprando sacola Para tudo quanto é lado Essa realmente É uma ecobag Que vai funcionar Verdadeiramente Como ecobag Para mim Então é isso Agora sim Eu vou embora Espero que vocês tenham gostado Super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau Gente Olha quem é meu companheiro Que está sempre comigo Está aqui trabalhando com a mamis Dá oi para as meninas Dá oi Oi meninas Eu sou traquinas Hum Conjelinha de mãe Tchau meninas Tchau meninas Tchau meninas